Olá nação Santástica, muito boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você tiver assistido esse vídeo Eu sou o Ronderday Corrêa, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube Maravilha, mais três pontinhos aí, passamos a casa dos 50 pontos, agora fomos a 51 pontos O Santos venceu o Ceará pelo placar de 2x1 de virada, né? Nesta quinta-feira na Vila Belmiro, pouco mais de 7.800 torcedores que estiveram na Vila Belmiro Parabéns ao torcedor, parabéns ao Santos, principalmente e parabéns à mudança de postura da equipe no segundo tempo Porque no primeiro tempo o time começou até bem, pressionando, teve mais chances ali Mas deu uma bobeira, acabou tomando um gol, o Everson um pouquinho adiantado ali no contra-ataque O Santos perdeu a bola no meio campo e tomou um gol, aliás um gol muito bonito por sinal, um gol do Ceará E aí o time sentiu o golpe, acusou o golpe e quase tomou o segundo O time ficou nervoso, deu um branco ali e o time ficou nervosão, né? Com o apoio do torcedor até não entendi o porquê, mas é muito povoado Jobson fez a sua estreia, mas é o meio campo muito povoado Evandro quase não apareceu no jogo, Jobson meio perdidão ali ainda Natural, o primeiro jogo dele com a equipe, pelo menos no jogo oficial E o Santos jogando sem os laterais de ofício, estava com o Luan Pérez na esquerda E o Lucas Veríssimo jogando pela direita Não precisava, na minha opinião, não precisava três zagueiros nessa partida Foi um excesso, tinha o meio campo muito povoado Ainda tinha o Carlos Sanches e aí ele tinha o Soteudo, que voltaram de viagem Bom, enfim, pra sorte do Santos, terminou o primeiro tempo E na segunda etapa o time voltou, ele fez algumas mudanças, né? Ele tirou o Jobson, ele sacou o Jobson e colocou o Pará Depois ele acabou colocando o Giamotta no lugar do Evandro E fez as suas três alterações ali E o Santos aí sim começou a jogar melhor Então entrou o Pará, entrou o Jorge também No lugar do Luan Pérez E o time aí sim jogou com os dois laterais de ofício Desmobilizou um pouco ali aquele meio campo E o time começou a fluir, porque tava muito jogador do meio ali, um perto do outro E os jogadores não sabiam o que faziam Um pegava e tocava pro outro Ninguém queria sair, né? Bom, enfim, conseguimos que aí chegamos ao gol de empate com o Eduardo Sacha E depois no finalzinho, né? Já esperando aí os 40 minutos O Gustavo Henrique Não tinha outra pessoa pra fazer esse gol Gustavo Henrique de cabeça Aliás, ele deu uma entrevista, foi muito criticado Estava sendo criticado Uma ala da diretoria, de torcedores Falando que o Gustavo não tem mais que jogar no Santos Até o Paulo Autuori saiu em defesa dele essa semana E falou a verdade Gente, não vamos acabar com os nossos ídolos Tudo bem, o Gustavo Henrique deve ter ganho um campeonato paulista, talvez Um ou dois campeonatos paulistas Mas o cara é prata da casa O Santos não se organizou pra segurar o rapaz E ele nem saiu ainda Agora, não vamos fazer o que fizeram com o Robson Bambu Ficar pentelhando o rapaz e tal Ora, a diretoria teve toda oportunidade do mundo pra fazer isso Ele foi claro na explicação e a diretoria não conquistou A diretoria falhou Comeu mosca, a tartaruga com três patas e com câimbra Conseguiu escapar Da diretoria do Santos, diretoria de futebol do Santos O cara tava mal, mas melhorou Cara, futebol é uma roda gigante O jogador tá mal hoje, mas daqui a pouco ele melhora Uma coisa você não pode falar do Gustavo Henrique Ele é um cara que sempre honrou a camisa do Santos Não tem procuração nenhuma pra defender ele Nós só não podemos ser injustos com esse jogueiro Porque ele sempre jogou muito No campeonato paulista ele enfiou a mão na cara de jogador do Palmeiras lá Esse cara nunca afinou Como outros aí do Santos também Agora Oportunidade, talvez o Santos naquele momento entendeu que não fosse necessário Vamos fazer proposta pra esse cara, porque esse cara não vai interessar mais pra gente Só que o cara começou a jogar bem, começou a jogar bem Começou a melhorar, começou a crescer Se o Gustavo Henrique Hoje, vou falar um negócio pra você É porque eu não confio no Tite Eu acho que esse Tite não Tá, ele tá O cargo que ele tá É muito acima Ele não tem merecimento pra estar na seleção brasileira E ele E ele é bairrista e ele é clubista Porque ele não quis levar o Vanderlei Nenhuma vez, eu já falei sobre isso aqui E o Gustavo Henrique É um zagueiro que merecia ser convocado sim pra seleção brasileira Nem que fosse pra um amistoso Que é um zagueiro 1,96m de altura Zagueiro firme Sabe sair jogando Sabe fazer gols Bom de cabeça Enfim Mas enfim Agora Falamos aqui dos gols O Sartre já devia ter feito o gol da vitória do Santos contra o Ceará lá E depois o gol do Gustavo Henrique Mas os dois passes do Carlos Sanches Eu vou dizer que é passe Não foi nem cruzamento Porque foram dois tapas na bola Mas cara Como que pode colocar bem com a perninha Ou perninha direita do Carlos Sanches Hein É uma brinca Esse cara fez uma falta no jogo contra o Inter Olha O perninha direita do Carlos Sanches Ele dá um tapa na bola assim Ele bate meio Como disse um amigo aqui num grupo de Whatsapp Eu tava acompanhando aqui Não sei se era o Ezo Leão do Mar Ou se era o Só Santistas Ou o Santos, meu amor Isso é o seguinte Ele bateu com a Joanete na bola A bola foi perfeita A primeira na cabeça do Sacha Aliás No jogo de ida Eu já falei no vídeo de hoje No jogo de ida Que o Santos ganhou de 1x0 Ele deu um cruzamento desse pro Sacha Fazer o gol da vitória lá E hoje é de novo Deu um pro Sacha No segundo tempo E depois o gol do Gustavo Henrique Ele parou Dominou No primeiro momento Eu achei até que a bola Tivesse pego na mão dele Mas não A bola pegou na coxa Ele dominou Olhou Respirou E deu tapa Faz A bola cruzou por toda a área Foi lá o Gustavo Henrique Caixa de cabeça 2x1 O Santos Bom O Santos fez o dever de casa O Flamengo jogou mal E ganhou fora de casa O Santos jogou mal O Santos jogou mal No primeiro tempo No segundo tempo O Santos Pela vontade E pela aplicação tática O Santos mereceu a vitória E seria muito injusto O empate do Santos hoje Porque aí sim Ia desanimar Agora meus amigos Agora nós temos Atlético Mineiro E depois o Corinthians Agora Pra cima dele o Santos Cada jogo é uma decisão É o que eu sempre falo pra vocês Um forte abraço pra vocês E eu volto aí Nesta quinta-feira Nesta sexta-feira Com as últimas do Santos E os preparativos Pra viagem aí De Santos E Atlético Mineiro Nesse domingo Esse jogo será No estádio Independência Ceará já foi Vamos pro próximo Vamos pro próximo O campeonato Não acabou ainda Tá bom? Não acabou ainda Torcida do Santos Preste atenção O campeonato Não acabou Temos ainda Trinta e seis pontos Em disputa Tá tudo igual Tá? O Santos vai jogar Ainda com o Flamengo O Palmeiras vai jogar Com o Flamengo O Grêmio vai jogar Com o Flamengo Essa semana tem Libertadores da América O Flamengo tem clássico Nesse final de semana Santos Faça a sua parte Lembre de 2004 Forte abraço pra vocês Pra cima dele Santos Vamos lá Cato Vamos lá